Estamos de volta, vamos falar agora do Parapan Lima 2019. Vai começar agora, dia 23 de agosto e vai até 1º de setembro. Nós teremos 19 paraibanos participando desses jogos no Peru. Quem tá comigo aqui no estúdio é Silvana Fernandes. Ela que vai participar no Taekwondo e o técnico dela, Adriano Lucena. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Ansiosa aí pra participar desse primeiro Parapan. Já viaja amanhã, Silvana. Boa tarde. Boa tarde. Tô muito ansiosa, né, porque é um campeonato que a gente vai ter que lutar por um bom resultado, porque a gente sabe a importância, mas também é uma ansiedade mais controlada. A gente sabe o quanto a gente treinou pra chegar até aqui, então é focar no que treinou e vai dar tudo certo. E o papel do técnico tem muito disso também, né, Adriano? Tirar um pouco dessa ansiedade dela antes de uma competição tão importante como essa. Verdade. O técnico é fundamental, né, que o técnico vai passar a experiência que já tem na modalidade e passar as partes que vai chegando pra próxima competição e vai modelando, né? E ajustando tudo pra dar de encontro com as adversárias que ela vai encontrar nessa competição, né? A gente tem umas imagens aí, pessoal. Pode colocar. Foi uma das primeiras matérias que você fez aqui no Correio Esporte. No lançamento de dado, né? Inclusive, você conquistou título e tudo. O que fez você mudar, Silvana, do lançamento de dado, da corrida também, que você participava da prova dos 100 metros, pro Taekwondo. Que mudança foi essa? Como foi que aconteceu? Então, quando eu comecei a praticar o esporte, eu tinha um objetivo, eu queria entrar na seleção brasileira. Só que o que acontece, quando saiu a relação das provas do Parapan, não saiu a minha categoria de lançamento de dado para o Parapan. Então, basicamente, que meu sonho de seleção já deu uma parada. Então, eu conheci o Taekwondo e que me deu essa oportunidade. Eu fiz o teste, vi que eu realmente tinha potencial, não é só dizer que queria entrar na seleção, mas saber se realmente eu tinha a ver com a modalidade. Então, eu fui, gostei, me dei bem e consegui entrar na seleção. Não só tinha potencial, como também já conquistou títulos, né, Adriano? Tão pouco tempo que ela está. Verdade. Ela já vem participando das competições nacionais, né? E teve a primeira experiência internacional, que foi em Dallas agora. Ela lutou sul-americano e enfrentou logo de primeira. A segunda atleta classificada no ranking internacional, né? Pegou uma prendeira logo de primeira aí, mas mostrou que veio para ficar, né? É verdade. Foi de pau a pau lá com o atleta, lá, iniciando, né? E agora, para o Pan-Americano, ela tem bastante chance de ser medalhista. Tendo em vista que ela está muito bem preparada fisicamente, tecnicamente, né? Vemos trabalhando em cima das adversárias dela. Então, ela tem chance de ser medalhista aí, né? No Taekwondo, no Paratai Kondô, no caso, Silvana, só vale golpe da cabeça para baixo ou é uma regra um pouco diferente, né? Isso. É porque no Paratai Kondô ela tem que ser uma regra geral. Então, além da minha categoria, existe outra categoria, que é para quem não tem os dois membros superiores. Aí, já essa categoria, ela não consegue se defender na cabeça. Então, para ser uma regra geral, a gente só pode dar o chute, fazer o combate, apenas um colete. Agora, Adriano, que trabalho foi feito com ela? Porque a gente sabe que, por conta como Silvana não tem essa parte do braço, causa até um certo desequilíbrio, né? No início da preparação. Você fez um trabalho também para equilibrar o corpo dela? Sim, com certeza. Essa toda a preparação dela foi voltada na parte da biomecânica, né? Onde a gente, na parte do treinamento, a gente viu que ela tinha muito... Ela tinha desequilíbrio, né? Então, ela ia chutar, tinha um desequilíbrio. Então, a gente preparou muito isso. Trabalhando com golpes repetitivamente, para melhorar a questão do equilíbrio dela. E entra a parte do fisioterapeuta também, que está ajudando muito, né? Que é o Thales. Então, no total, apoia a gente também nessa parte também. Beleza, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Boa sorte, a gente vai ficar até acompanhando, torcendo por essa medalha, tá certo? Valeu. Obrigada, hein? A gente é que agradece.